Nesse aspecto do dentro, vamos lá, do dentro para fora, estamos finalmente no nosso ciclo zodiacal, chegando no lugar da dissolução, peixes, minaraça, uma questão que muitas vezes se torna uma grande questão dentro do caminho espiritual, que é, às vezes, muito seva, às vezes, muito trabalho dentro do movimento, etc, e tal, e as práticas pessoais começarem a ficar, às vezes, um pouco em segundo plano, às vezes, não tendo tanto tempo como naquele momento em que você começou, etc, e tal. Como é que é para vocês, como praticantes pessoais, o desafio não só do mundo moderno, tem que pagar as contas, mas também do desafio do mundo institucional do seva e das suas práticas pessoais. Vocês conseguem conciliar isso numa boa, às vezes, fica um pouco como é que eu faço essa equação, como é que é esse processo de manter o compromisso com o seu interno, às vezes, que eu chamo de seva workout, no sentido de que começa a ficar um pouco esquisito, e eu falo assim, mas a gente não devia estar vivendo menos estressado, sabe? Então, pelo menos na minha prática pessoal, etc, então eu vejo muito desses processos de burnout, a pessoa começa a ser você, 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 e depois ter estressado. Certo? Então, como é que é, essa é uma pergunta um pouco mais pessoal para vocês, como é que é esse desafio de manter a conexão do yoga com você mesmo, dentro de um mundo onde você tem que pagar a conta, dentro de um movimento onde você gostaria de assumir um monte de responsabilidade, mas até os somos humanos, ainda não temos quatro braços. Então, assim, como é que é esse processo interno para vocês? Porque eu acho que meio que todo mundo que se envolve com um seva mais intenso tem essa questão aí, para que a ideia, às vezes, ajuda a gente a achar alguma dica. Eu busco, não vou dizer para você que eu consigo o tempo todo estar nessa frequência, mas o que eu busco é não fazer separação do que é seva, do que é a minha vida, do que é o meu trabalho, do que é ser mãe da minha filha, do que é ser namorada do meu namorado. É estar em yoga o tempo todo? É, é como eu falei, o yoga ele é uma escolha de vida, ele é um caminho, né? Então, dentro desse caminho você expande, contrai, levanta, cai, é o próprio movimento. Então, ninguém tem separação, né? Eu posso me estressar fazendo seva, mas eu também me estresse dando aula, de vez em quando. Eu posso me estressar com a minha filha, eu posso estar em êxtase fazendo seva, em êxtase dando aula, porque a vida é assim, é movimento, né? Enquanto não iluminar, que eu acho que não vai ser nessa vida, né? Talvez, em caso de 20 de enfermação, é que eu tenho que estar lidando com a contração e a expansão do tempo todo. Então, não tem muito como separar uma coisa da outra. Essa é o meu entendimento, assim, a ideia é justamente a gente ter vários entendimentos. Isso é o meu caminho. Porque a gente vai ficar menos estressado. Ai, eu não fiz minha prática. Ai, eu não ia estressado. Porque a prática vira a vida, né? O meu entendimento é que, assim, a prática é a vida em prática. Não tem a prática, tipo, agora eu vou fazer minha prática. É, a vida em prática é a prática, entendeu? Eu acho que é assim. Você quer colocar alguma coisa? É, assim, pra mim, uma coisa que... Eu também tenho muita dificuldade de fazer meu sada na pessoal, assim, sentar lá uma hora em gurumantra, japa. Não consigo ancorar isso, mas uma coisa que linka com o que a Ana falou é realmente essa consciência do propósito. Como eu, graças a Deus, consegui migrar de um trabalho que não me realizava, apesar de ganhar muito bem, pra trabalhar e viver da música. Pra mim, tudo é serviço também. Porque quando o trabalho encontra a realização, não deixa de ser um serviço, assim. Você tá, quando você tá realizado fazendo aquilo que você veio fazer no mundo, você tá fazendo ceba, né? Você tá fazendo serviço. Não pra um mestre específico, mas quando você tá no serviço, quer dizer, quando você tá no propósito, o seu trabalho ele eleva também, né? A humanidade. Geralmente o propósito ele tem esse componente, né? De não ser egoísta. É uma coisa que vem somar pro crescimento da humanidade. Então, eu sou orca rolista total, então se deixar eu... É muito difícil pra mim. Esse é um ponto que eu tenho muita dificuldade de ter essa disciplina. Não, agora eu preciso parar, deixar isso pra realmente cuidar do meu sábado na pessoa. Porque eu facilmente caio nessa de só fazer, fazer, fazer. Tanto pelo medo da escassez, porque também é uma coisa que me pega. Viver da música, viver da arte, agora entrando no yoga. Quanto pelas minhas questões, minhas pessoais. De autoafirmação, de necessidade mesmo, de ter que correr atrás por ser autônomo, né? Não tem uma segurança, mas é um desafio. E realmente aí entra a sangue, né? Entra a força da comunidade. Então é muito importante, sempre que possível, estar junto com essa família, com várias famílias. Isso que é legal também, a gente conseguir ter essa ligação com outras sangas, né? Não ficar só uma panelinha. Então, por exemplo, a gente tá aqui num festival com várias pessoas de várias comunidades diferentes. A gente poder trazer a nossa linguagem, essa ideia do preembalo pra cá. É uma alegria muito grande. Muito bonito a gente ver, assim, tantas egrégoras de yoga se juntando numa egrégora, uma trans, muros e etc. E pra gente fechar agora a nossa sessão, tem alguma mensagem que vocês queiram colocar, assim, no coração de vocês, pra quem tá assistindo? E pra gente fechar agora, assim,と思って vocês queiram colocar, assim, E pra gente fechar agora, assim, no coração de vocês, pra gente fechar agora. Amém. E eu só posso falar daquilo que eu mais amo fazer aqui é a música e compartilhar, aproveitar essa oportunidade para compartilhar um projeto que nasceu de uma inspiração recente que é ressignificar o nosso hino nacional. Então, eu estou agora com esse projeto, uma gravação em forma de oração, onde a gente pode cantar e usar o nosso hino nacional para orar mesmo pelo país. A gente está em ano de eleição e infelizmente a gente atualmente só canta hino para jogo, para esportes. Eu lembro quando eu fazia a escola criança e a gente cantava, perfilava lá, apesar de criança não gostar, ser super chato, mas sinto que a gente perdeu essa questão do orgulho brasileiro. O orgulho desse brasileiro com tanta corrupção, com tanto descaso das autoridades e o Prembaba sempre nos inspirando a autorresponsabilidade. A gente é co-criador disso tudo, a gente está criando essa realidade. Então, eu tive essa inspiração que eu, um músico, posso fazer alguma contribuição. E me veio isso, de propor as pessoas a voltar a cantar o hino nacional com esse orgulho, com essa autoestima de ser brasileiro, que fica tão assolada, tão perdida. Então, eu convido vocês a ouvirem essa versão do meu soundcloud.com, barra sonda luz. E lá tem, inclusive, um nick para a vaquinha, porque foram mais de 15 horas lá no meu home studio. Se você sente de ajudar, super bem-vindo. E tem uma versão instrumental também. A ideia é, por exemplo, usar em momentos de oração, na família, em trabalhos, constelações familiares, sistêmicas. Momentos que a gente possa estar vibrando pelo nosso país. A gente sabe do poder da oração, do poder do mantra. E também, cresci no catolicismo, eu sempre ouvi que quando a gente canta, a gente ora duas vezes. E realmente é um fato. Então, minha mensagem para vocês é que esse ano a gente possa estar bem consciente na hora de que a gente vai eleger esses governantes. E também que a gente possa realmente se empoderar, sim, e resgatar essa cidadania, esse orgulho e essa responsabilidade pelo nosso país. Que a gente coloca os governantes lá e a gente tem o poder de mudar isso. E que a gente possa, em cada pequena atitude, aqui eu trago também a consciência vegana. Eu estou vegano desde 2015, 2016. Graças ao querido, amado Oberon, que eu acabei de encontrar aqui, também deu palestra aqui. A previsibilidade é um espetáculo. É, nossa, imagina, ele é muito especial. Então, também, cada pequeno ato, o alimento que você escolhe, a roupa que você veste. Eu estou muito nesse processo agora com os plásticos, de como evitar tanto descartável, plástico, guardanapo. Tudo assim que a gente usa e já descarta. Estou muito nessa investigação agora. É um desafio, porque são hábitos muito arraigados, né? Muito baratos, né? Então, a gente tem um salgadinho que é mais barato do que uma banana, do que alimento de verdade. Então, isso leva para várias questões aí que não venham ao caso, mas... Meu recado é esse. É que a gente possa cantar, realmente, para mudar. Cantar para subir, cantar para transformar esse país. Muito grato aí a presença de vocês. E, para fechar, nós vamos entoar o manto. Vamos aproveitar o intervalo. Aum... Aum... Aloka Samastá, Sorkinobhavantum Aloka Samastá, Sorkinobhavantum Aloka Samastá, Sorkinobhavanteum Aloka Samastá, Sorkinobhavantum Aloka Samasta, Sorkinobhavanteum Aloka Samastá Vamos lá que a Bíblia acabou, já entrou no bolo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma